Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política é ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques jamais serão publicados assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou, infelizmente, em casos de violência, essa matéria sempre vai passar pela análise e crime dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o doutor Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente. É o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. A necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado. O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil e a ser debatido, mas esses limites não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano, de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto e aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível.